Bom dia, bom dia, bom dia Núbia, bom dia Cacá, bom dia você que nos acompanha através do canal do Youtube, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Vamos dar início com a oração do dia. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade, mais poderosos auxílios, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Amém. Vamos agora proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforças para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Palavras da Salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vamos dar início ao texto da Sagrada Família, e nesse momento nós queremos oferecer esse texto a você que nos acompanha, a toda a sua família, a essas intenções que você coloca no canal do YouTube, e às vezes aquelas intenções que você tem no seu coração. Deus sabe de tudo, Deus ouve tudo, e a Sagrada Família de Nazaré, que é um modelo de família para todos nós, ela vai acolher esses seus pedidos com muita misericórdia. E a gente pede nesse momento, pelo fim da pandemia, para que Deus nos liberte de todo esse mal, pelas pessoas viciadas pelo álcool ou outros tipos de drogas, para que as famílias sejam libertas deste vício que atormenta tanta tranquilidade de cada pai, de cada mãe, de cada esposo, de cada esposa. E também nesse momento nós queremos colocar pela igreja, por toda a igreja, pelo esse festejo que inicia nesse domingo amanhã, para que o Senhor abençoe todas as pessoas que forem ajudar, que forem contribuir, que de uma forma ou de outra está contribuindo para a realização dessa festa em honra à Nossa Senhora. E esse sábado, para que esse sábado seja de bênção e de graça na sua vida. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias, na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, Filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Jesus, Maria e José. que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus Maria José, nossa família vossa é. 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 Jesus que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, nós contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José. Nossa família, você é 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 família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José. Nossa família, você é 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 Jesus, vossa é, Jesus Maria José, nossa família vossa é, Jesus Maria José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, nós contemplamos a Sagrada Família em Nazaré, eu queria pedir para que a gente rezasse esse quinto mistério pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Dominique, pelo Padre Pedro e por toda a nossa diocese. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus, Jesus Maria José, nossa família vossa é, 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. E eu, nesse momento, gostaria de agradecer você que esteve conosco e pedir a você também que nos ajude nesta oração da manhã, nos ajude a levar essa oração a outras famílias. Você pode nos ajudar vindo aqui rezar conosco e também compartilhando essa oração, curtindo o canal, porque assim você vai estar também ajudando que essa oração chegue a outras pessoas. E desejo a você um bom sábado, na graça de Deus, esse dia abençoado por Nossa Senhora, que seja uma benção na vida de você e de sua família. Amém. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos pra sede do povo, passos bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que o trono renegam. Reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Faça seu Pai vossa plena vontade Que os nossos passos se tornem memória Do amor fiel que Maria gerou Reino de Deus atuando na história Imaculada, Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada, Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz